Outro susto para uma família na cidade de Caratinga. Uma bebê de 35 dias que havia se engasgado durante a amamentação foi salva pelo corpo de bombeiros. Eu estou falando, isso é comum, isso é comum. O pai, em estado de choque, chegou com o filho no quartel pedindo ajuda. De acordo com os militares, o bebê havia engasgado com leite materno e apresentava prostração. Vai sucumbindo, né? Os militares deram início ao procedimento necessário para a liberação das vias aéreas. Após a desobstrução, uma médica do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, fez atendimento e, posteriormente, foi orientada ao responsável encaminhar a criança para um pediatra. Mas foi salvo aí, né? O caso que a Alessandra contou a bebezinha, o bebezinho tinha 15 dias. Esse outro caso, 40 dias. Vai um alerta aqui. Não sei se é o caso aí, tá? Das duas ocorrências. Mas vai um alerta aí, né? Tomar cuidado com os bebês. Mas, principalmente, com questão de amamentação, né? É. E aí, né?